Cadê ele? Eu mandei estacionar e entrar. Assim que ele chegar, Jandira, manda pro escritório. Escuta, o que é que tá acontecendo aqui, hein? Cadê a dona Norma? Ela está esperando o senhor no escritório. Olha, escuta, dona Norma, eu te trouxe até aqui, eu servi de ser um motorista. A senhora praticamente não abriu a boca até agora. Tá entendendo agora, Armando? Ou melhor, Leonardo ou Léo, como todo mundo te conhece. Norma. Exatamente. A técnica de enfermagem que você mandou pra cadeia. Pra pagar por um crime que você cometeu. O meu nome agora é Norma Pimentel Amaral. Eu sou a viúva de Teodoro Amaral. E eu quero que você trabalhe pra mim. Norma. Eu tô surpreso com isso tudo. Eu não imaginava. Não tinha como. O casamento com o Teodoro te fez muito bem. Essa casa é incrível. Eu imagino que ele deva ter te deixado numa situação bastante confortável, né? E você tá com ótima aparência. Claro, tá um pouco mudada, mas... É, você sempre elogiou muito a minha aparência. A minha beleza. Quer dizer, quase sempre. No final você mudou de ideia. Norma. Escuta. De uma certa forma, tudo isso aqui eu devo a você. Eu não conhecia nada da vida. Você me mostrou que a maioria das pessoas é cruel. Eu não quis. Você vai me escutar. Eu era ingênua. Você me deu um golpe. Por uma quantia que hoje eu sei. É irrisória pra gente rica. É irrisória pra mim. Mas por causa disso eu fui pra cadeia. Leonardo, você não sabe o que é cadeia. Eu sei. Por sua causa eu passei muito tempo lá. Eu não imaginava. Eu nunca fiz nada achando que a culpa ia cair sobre você. Imagina, eu jamais plantei provas contra você. Se você foi presa, Norma, foi por culpa da polícia. Mas se você soubesse, você ia fazer diferente? Claro que não. Você deve ter ficado muito feliz quando soube que alguém levou a culpa no seu lugar. Engraçado. Você disse que não plantou provas contra mim. Que a culpa foi da polícia. Pois fique sabendo Que quando eu mandar você pra cadeia Vai ser porque eu tenho provas reais, concretas, contra você. A culpa vai ser toda minha. Muito bem. Você me atraiu até aqui. Você fez o seu teatro. Fez as suas ameaças. Agora, com licença, que eu tenho mais o que fazer. Mas, Leonardo, eu tenho realmente uma proposta pra te fazer. É irrecusável. Eu tô ouvindo. Eu quero que você trabalhe pra mim. Gerindo os seus investimentos? Fazendo o que eu mandar. Olha, você precisa de alguém pra gerir os seus investimentos. O Wagner me disse que você comprou todas as cotas do private equity que eu lancei. Isso deve ter sido um prejuízo enorme pras suas contas. Mas o que eu ia fazer com todo esse dinheiro que o Teodoro me deu? Eu ia comprar roupas? Eu acho que depois de tudo que eu passei, eu merecia me divertir. Eu vou te dizer que foi muito divertido puxar o seu tapete. Olha, se não tiver uma proposta financeira boa, vai se divertir sem mim. Tá bom. Você pode me acompanhar um minuto ao escritório? Eu preciso te mostrar uma coisa. Dá uma olhada nisso. Seu dossiê, eu não preciso te lembrar que, graças a você, eu deixei de ser uma idiota, né? Toda essa documentação, eu tenho cópias e estão a salvo em cofres de bancos a que pessoas da minha confiança têm acesso. Isso aí é só pra você olhar. A minha ideia inicial, quando eu comprei todas as cotas do fundo, era resgatar tudo de uma vez. Assim, você quebrava o banco e o Cortes comia seu fígado. Mas a polícia me atropelou. Agora você imagina se eu mostro pra eles que essa empresa aqui, que você criou, não existe. Que o endereço, na verdade, é um açougue. Que o presidente é um taxista. Quando a polícia e a imprensa souberem disso, você vai ser preso por vários crimes contra o sistema financeiro. E o que eu desconfio, que é ainda pior, vai ferrar mais ainda o Cortes. Que eu saiba, ele é um homem vingativo. Olha, tem mais uma coisinha. O assassinato da noiva do seu irmão. Homicídio duplamente qualificado. Executado por motivo torpe e podendo causar perigo comum. Isso é considerado crime hediondo. Doze a trinta anos. Além da tentativa de homicídio qualificado contra o seu irmão. Olha aqui, aqui, dá licença. Aqui você vai achar a transcrição da gravação. Onde você confessa que sabotou o avião. Eu tenho o original, tá? Como é que você conseguiu isso, Ana Maria? Ah, tem uma outra coisa. Eu esqueci de colocar aí na pasta. Dá uma olhada nessas fotos. Sua primeira N que você matou, grávida do seu irmão. Eu tenho testemunho ocular e provas documentais. Homicídio doloso. Triplamente qualificado. Executado por motivo fútil, de emboscada. E pra assegurar a impunidade de um outro crime. Outro crime hediondo. Doze a trinta anos. Além de fraude, estelionato. E um monte de gente poderosa que você prejudicou. Te pressionando pra votar na cadeia. Com a remissão da pena. Por serviços que você pode realizar no presídio. Bom comportamento. Olha, na cadeia tem que ser obediente, viu? Eu sei. Talvez você consiga sair de lá antes dos sessenta. Meio tarde pra tentar subir na vida, não acha? Bom, mas se você tiver sorte... Muita sorte... Você sai de lá vivo. Essa é a minha proposta. Você tem duas opções. Você trabalha pra mim... Ou apodrece na cadeia. Não pense que existe uma terceira opção. Tipo... Sair por aquela porta e fugir. Você sabe que agora eu tenho dinheiro pra te caçar. Nem que seja no quinto dos infernos. E aí? Quer um tempinho pra pensar? Fica à vontade. Eu vou te deixar sozinho pra você examinar com calma... Todo o conteúdo aí da pasta. Sua vida de crimes.